Opa, fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Então rapaziada, é o seguinte, tô aqui com mais um videozão Insano de trollagem com a minha irmãzinha, tá ligado? Então deixa muito like, o último vídeo De trollagem vocês gostaram muito, tá ligado? Então assiste esse vídeo até o final, porque ele tá muito top A trollagem desse vídeo, ele tá muito insano Rapaziada, sério, mano Se você puder compartilhar esse vídeo com algum amigo, vai tá ajudando Demais, vocês não tem noção do quanto Que isso ajuda, mano, sério, porque Vocês tão vendo que o Free Fire não tá nos melhores momentos E o Youtube também não ajuda, tá ligado? Então se vocês puderem dar essa moral, vai tá ajudando bastante Então tamo junto, curte esse videozão aí Que esse videozão, nossa, senhorota Filé, mano Oi Ai, meu Deus, que surdo Mano, me deu surdão, cara Meu Deus, mano Mas opa, fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Kakaroto E eu tô aqui com quem, com quem, com quem Eu duvido vocês adivinhar quem é a pessoa que tá aqui do meu lado, mano A mais porcaria do mundo A pior do mundo Não sei o que é engraçado Eu tô fazendo chifre em mim Vai, minha mão tá gelada, vai Ai, tira essa mão gelada de mim, mano Caramba, mano, ninguém merece ver essa menina Ela é uma tentação na minha vida Eu não suporto mais ela Alguém quer levar embora isso daqui? Ah, tá gelado, tá frio Calma aí, mano Ó, você tá bagunçando todo o meu cabelo, hein, mano Eu não tô com frio, olha O problema é seu, mano Eu estou com frio, entendeu? Ai, ó, ó, ó Você para, você para Bom, acho que agora eu consigo falar com vocês mais tranquilo, né? Porque a porcaria me deixou em paz, tá ligado? Então, é o seguinte, rapaziada Ai, não me põe Mano, cadê? Eu vou dar uma controlada na cabeça dessa mina, mano Porque ela não deixou falar, mano Mas enfim, rapaziada É o seguinte Eu queria pedir para vocês primeiramente me seguirem lá no meu Insta Que está passando na tela, está aqui na descrição Isso aqui para mais pessoas Mas se vocês quiserem seguir o Insta da minha irmã Que vocês acham muito gata Seus gado Minha irmã tem 11 anos, seus miserentos Mas se vocês quiserem seguir ela lá Podem seguir também Está aí na tela, tá ligado, mano? Você tem quantos anos, Isa? 12 12? Qual que é a diferença de 11 para 12, sua égua? Não sei Então Então, rapaziada Segue nós lá E eu também queria estar mostrando os bagulhos para vocês Que chegou aqui no correio Que eu vou coletar Eu vou coletar Essa porcarinha não vai encostar um dedo na minha conta Porque ela gosta de coletar tudo O que é isso aqui? É uma pirâmide, mano O que é isso, Isa? A gente tem um carro aqui, tá ligado, mano? A gente tem um carro Carrinho O que você achou do carro, Isa? Dá o papo aí para nós Lança a braba para nós O que você achou do carrinho, mano? Fala aí Horrível Horrível, né, mano? O carro feio da pega, né, mano? Ô, Garena Ô, pelo amor de Deus, né, mano? O carro feio do caramba, velho Nem para fazer um carrinho melhor Olha isso Isso aqui Por isso que está bom Não, está ótimo Está lindo, Gareninha Eu adorei Amei, também Amei Mas a realidade é aquela, tá ligado? Aí a gente tem uma caixa aqui Que vem um conjunto até que legal Mas já veio para o jogo Então caguei para esse conjunto, tá ligado? Aí vem esse emote Cai a boca Então aí vem esse emote aqui também Que já veio para o jogo Então também caguei para esse emote Não vem bater Lazarinha, tá mano? Não vem bater Fica na tua Nossa senhora, que legal, mano E aí a gente tem Opa, peraí, peraí, peraí Tá preula Nossa, que arma feia, mano Ô, tem um design mó top no começo Tem mó showzinho para aparecer a arma, tá ligado? Ó, ó o show, tá ligado? Ó o showzinho Tá ligado? Aí vem essa coisa feia aqui, mano Tá, ela não é tão feia Ela não é horrível Tá ligado? Ela não é uma arma tão feia Mas, mano, podia ser melhor, tá ligado? Olha a cor disso aqui, mano Olha a cor disso aqui, velho Poderia ser, sei lá É... Ah, não sei, mano Só sei que não tá tão legal, não Aí tem essa máscara feia aqui, horrível E tem esse gelo aqui que... Que... Eu não sei nem o que que é isso aqui, mano Mas não tá tão ruim Ou seja, eu não gostei muito dessas coisas Mas é uma opinião minha Eu posso achar bonito ou não Não é só porque eu recebo da granha Que eu tenho que achar que tá bonito, tá ligado, mano? Isso é uma realidade Eu vou no banheiro Tá bom Eu só vou ver aqui as armas que eu tenho O que você tá fazendo aí? Eu vou ver as armas Vai no seu banheiro As armas que eu tenho? É E tá na minha conta E novamente Eu vou mandar outro presente pra mim Tomara que ele não chegue logo Mas... Pelo menos ele tem que chegar Depois que eu mandar o presente Por isso que eu vou ir logo, né? Porque, né? Já vou aceitar aqui, ó Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Vou fazer aqui, né? Um emotizinho Agora a gente vai o quê? Aprendi Ha, ha, ha Aqui, ó Vou mexer aqui, ó Agora ele vai se ver Agora ele vai se ver Vou mandar um presente aqui pra mim Que eu quero Que é nenhum Mas eu vou mandar Foi, foi Ai, que lindo Quem te mandou? Ai, que lindo Ganhei Sua lazarenta Você gosta de trocar a conta dos outros, né? Então Você gosta de trocar a conta dos outros Agora eu tenho as duas Mano A minha Mano Você gastou mil diamantes, Isabelle Sua doente Doente Ai Respeita Mano, você mandou o quê pra sua conta? Eu mandei a anjinha desse daí também Ai, meu Deus do céu Você tá acabando com meus diamantes, cara Vê que paga Sua lazarenta Ah, você é roubo, tá? Sua ladrãozinha Ladrãozinha Só mesmo Você acha que é o seguinte? Não Então tá bom, então Então tá bom Você acha que é assim? Você pode ficar vindo aqui Trocando a conta dos outros, né? Desse jeito mesmo? Sim Então tá, beleza Então bora um x1? Bora Ó, mas é o seguinte, mano Esse x1 último Mano, eu te dou um celular Se você ganhar de mim Tá Um celular novinho Um iPhone O que você quiser Mas eu te dou um celular Você aceita esse x1? Eu sei Mas o x1 vai ter as minhas regras, mano Então eu vou ter que fazer de tudo Pra você não conseguir ganhar, tá ligado? Me responde Não Ai Eu respondi e você bateu Então por que você E por que você bateu? Você respondeu E por que você bateu? Me responde Não Ai Oh, mano Esse negócio é chato, hein? Responde Não posso falar uma palavrinha? Ai Pode me agredir Mano, como é que eu vou falar com o pessoal que tá assistindo esse vídeo? Você não quer ouvir tua voz não Isso que eu ouvi só eu falando Eu perdi o meu gel Você perdeu teu gel? Eu matei Você se matou como? Não sei Você quer ganhar o celular como desse jeito? Eu sou horrível Celular? É, eu vou te dar um celular É um celular? É um celular Eu tô falando sério, mano Eu tô com o celular ali, mano Eu vou dar ele pra você Ah Só que você tem que ganhar, né? Mas jogando desse jeito aí Você não vai ganhar nada, mano Você não vai ganhar nenhum centavo Jogando desse jeito aí Eita piula Ah, tua rata, lazarinha Toma Eita Toma aí, ó Já tomo mais um aí, ó Toma mais um aí Onde você vai? Onde você vai? Peraí, volta aqui Calma aí Toma ele Receba Toma Ai, pai, pai Ô, você Você anda voando, mano Ui, o que que tem? Você nunca me... Por que você tá voando? Uai, porque eu sou um... Periquito, mano Só andar voando quem é ele Andar voando Ou você anda ou você voa, Isabelle Não tem como você andar voando Como é que você anda batendo asa, tá ligado? Não tem como Como que você anda voando? Me explica, me explica essa sua... Tá pega Como é que essa bomba veio parar aqui, véi? Sua lazarinha Então eu vou achar você, mano Você deve tá dentro de alguma casa Ai, ela ali em cima, ali Olha lá, olha lá Voa, olha lá Toma aí, ó Quer ver, mano? Bate bem no teu coco aqui a batata Ó, ó, o abacate Quer ver, mano? Eu tô chegando perto Eu tô chegando... Ai Tô chegando perto Eu tô chegando perto Não, ela pesou Você tá de... Ai, acabou Acabou, acabou Acabou Acabou, moleque Acabou minha volta de voar, mano Eu morri de queda, véi Caraca, mano Tinha que ter tirado o dano de queda, né, mano Ah, véi Como aí, mano? Olha, ela tá ali Ah, ela tá voando lá Olha o periquita voando Toma aí, ó Toma aí, toma aí Vai, vai Vai Toma aí, toma aí Respeita o seu pai, não Sua lazarenta, mano Tá ligado, mano Respeita a lenda, mano Não clica nunca Troca nunca Ó, torretão insano Morreu pra torreta? Você gostou de ser torretada? Você foi torretada Eu não precisei nem atirar Não sei se morreu pra torreta Sorrido Boote, boote, boote Beleza Achei fácil, tá? Ué, mano Vai ficar nisso? Você vai ficar só atrás das suas torretas? Mano Você que tá atrás das suas torretas Não, eu vou ficar aqui mesmo As suas torretas estão atirando em mim Enquanto você não sair dali Eu não vou sair também, não Olha isso, mano Olha aquelas are... Ai, tá vendo? Oxi, tomei da onde? Tomei da onde? Tem quem aqui, mano Torreta 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 Foi torreta Matou ela Morreu pra torreta, velho Morreu pra torreta Ó lá, ó Nem clicou Nem precisei fazer nada É, Isa A situação não tá muito boa pro teu lado Tá perdendo o feio Muito ruim você Entendeu? Sinto muito, mano Mas Eu acho que você vai ficar sem celular, mano Era de presente, né? De aniversário pra você e tal, né? Aniversário já passou por dois meses Quatro meses Não quero saber Não, quatro meses não Não Dois meses, cara Nossa senhora Então, passou o tempo Eu ia te dar o presente atrasado Tá ligado? Mas Tu 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 é muito ruim, mano Tá ligado? Muito ruim, muito ruim mesmo Ai Aqui, ó Toma Eita, preula Que tapa Nossa, que tapa Nossa, que tapa Você vai continuar aí mesmo? Você vai continuar aí? Eu vou te matar Eu vou te matar Não foge não, mano Para de fugir Ih, meu Deus Ô, mano Eu não vou usar mais essa bota, não Acaba a gasolina, velho Aí eu morro sozinho Ô, mano Eu te dei dois capões Você fica se escondendo Igual um abute Atrás das caixas, mano Joga o bagulho direito Eu sou o hip-lan É É Eu acredito que alguém aí vai ficar sem celular Porque não está trocando no X1zinho Não está aguentando no X1zinho O hip-lanterzinha Rapaziada, sério, mano Como que vocês acham isso aqui bonito, mano? Tá ligado? Olha a cara dessa menina, mano Mano, é minha irmã, velho Tá ligado? Minha irmã Tá ligado? Mó uma botezinha Mó boteca Não joga nada Feiola Entendeu? Ô, eu não consigo sair daqui mais, velho Ah, tá Dá para sair por aqui Caraca Ô, mano Eu estou ruim de acertar Os obstáculos, né? As plataformas As plataformas Cadê você? Olha lá, olha lá Já está usando torreta já Sua boteca Tô de USP, mano Como é? Será que você vai atirar para cima aqui, eu acho? Ué Mas o tio está onde? Onde você está, Isabelle? Para de esconder, mano Ah, beleza Ai, ai, ai Torreta Torreta Nossa, você ficou com um de vida, mano Cara Você ainda estava atirando em mim Você ainda estava andando Não, mas tu ficou com um de vida, cara Não, eu não atirei no C Porque você não estava acertando tiro nenhum Aí quando começa a acertar, mata Vai entender, mano Vai entender, mano Mas agora eu vou jogar para te matar Ó, que legal É, Isabelle Chegamos ao fim Cadê você? Botou a cara, morreu, hein Ó, ó, ó Ó o coquinho Ó o coquinho Ó o coquinho Morreu Isso que era para ter sido no co... Não me chuta Ai, ai Achei muito fácil Hã? Eu não vou mostrar nada não Você não ganhou? Vai lá, mostra Não vou mostrar Mostra o celular, cara Não vou mostrar Não, o celular é de verdade mesmo Para que eu vou mostrar o celular para vocês? Você quer que eu te dou mesmo? Mas mostra Apenas uma Não Mostra o celular, cara Não, não vou mostrar Tá bom, tá bom Ó Ó o que você perdeu Você perdeu o J2 aqui, ó É um J2 Você não tem celular, ó É um bom celular aí para você usar aí, ó Tá ligado? Toma aí J2 Por que você está rindo? Você nem ganhou um X1 E... Mas não é uma bota Mas é melhor do céu Você não tem nem celular Ela recusou o J2 Esse celular não é seu Esse celular não é seu O celular é da mãe O seu celular é esse aqui, ó O J2 Vem pegar o meu celular Vem pegar o teu J2 O seu celular é o J2 Caraca, mano Eu mostrei que era o J2 Ela meteu o pé, mano Que menina desunilte, cara Meu Deus, mano Mas enfim, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vídeozão aí com a Isa Tentei trollar ela Ela também aproveitou já Para me trollar no meu próprio vídeo Essa lazarenta menina Mardita Mas É minha irmãzinha Eu amo ela de coração Tá ligado, mano? Então Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o likezão Lembrando de seguir a gente Nos nossos Instagrams Que você está passando na tela Na verdade Eu não vou pôr de novo na tela Não estou preguiça Mas Apareceu no começo do vídeo Então Tu pega lá e segue Também está aqui na descrição Se você for aquele cara mais preguiçoso Tudo mais Então Tamo junto, família É nóis Mano, compartilhe aí com seus amigos Que isso vai estar ajudando bastante Dando a moral aí pro canal Tamo junto É nóis